Os pequenos negócios no Brasil respondem por mais de um quarto do Produto Interno Bruto Nacional, segundo o SEBRAE. E é para ajudar os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, as micro e pequenas empresas a saírem do vermelho e recuperarem o poder de crédito, o governo lançou o Desenrola Pequenos Negócios. É importante aqui dizer o tamanho e a musculatura dos micros e pequenos empreendedores juntos. Eles são 95% dos CNPJs hoje no Brasil. Portanto, 95% das empresas brasileiras estão nessa configuração entre MEI, micro e pequeno empreendedor. E ao mesmo tempo são aqueles que respondem por 55% dos empregos formais no Brasil. Portanto, é a base da economia brasileira. São aqueles que acordam de manhã e produzem valores econômicos em todas as áreas. Para aderir ao programa, os MEIs e pequenos empresários que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano, devem entrar em contato com as instituições financeiras onde tem dívidas em atraso. A recomendação é utilizar os canais oficiais de atendimento, como agências, internet ou mesmo os aplicativos. As condições para renegociação serão definidas por cada instituição cadastrada no programa. Os descontos podem variar de 40% a 90% do total da dívida. Não há limite para o valor do débito ou tempo máximo de atraso. Como compensação, o governo federal vai oferecer incentivos tributários às instituições financeiras participantes. A ideia é que com a regularização financeira, as empresas voltem a ter acesso ao crédito para investir e gerar emprego e renda. 6 milhões de empresários estão enrolados nas suas contas. São aqueles empresários que são MEIs ou que são simples, que vão com faturamento até 4 milhões e 800 mil reais. Todos esses empresários do Brasil, portanto, são 6 milhões, estão agora podendo ir para os seus bancos e procurar fazer o desenrola, o desenrola da pessoa jurídica que o governo federal lançou na semana passada, com o presidente Lula, e agora está valendo em toda a rede bancária. O desenrola é um alívio para esse setor, porque esse setor não consegue ter a falência. Ele tem que sobreviver, ele acorda de manhã e continua lutando para garantir a sua renda, naquilo que ele produz na sua cidade, no seu bairro, naquilo que ele aprendeu na sua existência e na sua vida.